Mala sem alça, volume 13 Você vai chorar até desidratar e não tem volta Pode xingar seu coração de idiota Vai se iludir tentando achar a minha própria Agora você vai chorar até desidratar e não tem volta Pode xingar seu coração de idiota Vai se iludir tentando achar a minha própria Agora você vai DJ Breno e Austin Souza Produções Tocando suas exclusividades Você fez sua escolha, decidiu ficar sozinho Agora são duas camas, uma sua e outra minha Te desejo uma insônia cheia de lembrança E se bater saudade, desabafa com o lençol da cama Pra não cair em tentação Te ligar e eu não atender Vê se faz o que eu faço Por segurança exclui o meu contato Agora você vai chorar até desidratar e não tem volta Pode xingar seu coração de idiota Vai se iludir tentando achar a minha própria Agora você vai chorar até desidratar e não tem volta Pode xingar seu coração de idiota Vai se iludir tentando achar a minha própria Agora você vai chorar até desidratar e não tem volta Pode xingar seu coração de idiota Vai se iludir tentando achar a minha própria Agora você vai Vai se iludir tentando achar a minha própria